Olha meu sofá, já olhou meu sofá? Pode olhar pro meu sofá, olha de novo Tô dizendo, pode olhar, repare meu sofá Repare, é, repare Tô falando, vai gostar, curtiu meu sofá? Curtiu? Curtiu, né? Quer conforto? Vem pra cá, olha aqui meu sofá Quer sentar ou deitar? É só vir buscar Uma olhadinha no sofá, olha mais o meu sofá Gostou do meu sofá? Então vem comprar Olha meu sofá, já olhou meu sofá? Pode olhar pro meu sofá, olha de novo Tô dizendo, pode olhar, repare meu sofá Repare, é, repare Tô falando, vai gostar Curtiu meu sofá? Curtiu? Curtiu, né? Quer conforto? Vem pra cá, olha aqui meu sofá Quer sentar ou deitar? É só vir buscar Uma olhadinha no sofá, olha mais o meu sofá Gostou do meu sofá? Então vem comprar Casos estofados, qualidade, conforto, a preço de fábrica Vem comprar